Fala galera, beleza? Isso aí, turma Hoje nós estamos aqui, turma, com o cargo 712 Fazia um tempo bom que a gente não andava com ele, né? Aí Vamos lá, hoje nós estamos aqui na cultura, passando por barulhos Vamos Vamos tocar ali até o rodoanel Agora já são 15h para 5h, né? Já está dando um horário de restrição Então eu não consegui atravessar a marginal para ir embora Agora eu vou ter que dar uma volta lá pelo rodoanel Então é isso aí, vamos que vamos O caminhão aqui eu já fiz vídeo dele no canal Eu fiz a apresentação, né? Se eu não me engano tem um, eu não lembro se eu subi a serra com ele, como que foi Mas vamos que vamos Agora eu estou vazio Estou vaziozão aqui Dá para não bater um papo sobre ele Esse caminhão aqui, turma Ele é o 712 Né? Ele é 712 O O motor dele, turma É o mesmo Do Cargo 815 Do Cargo 815 O mesmo motor do Cargo 815, né? Qual que é a diferença? Esse caminhão aqui é a bomba, né? Ele é bomba injetora e o Cargo é eletrônico O 815 é eletrônico Essa é a única diferença Esse motor é o mesmo O câmbio, se eu não estiver enganado, é o mesmo também Porque aqui eu vejo aqui as... Tiro e tal Mesma coisa Esse daqui é um câmbio 815 Um sincronizado 5 marches O mesmo câmbio que vai no acelinho Da Mercedes A Mercedes também usa o 815 5 marches sincronizado, né? É esse câmbio aqui Então pra vocês verem Igual lá no Cargo, no 4532 Se a Ford usasse Conversasse com a 815 Pra fazer um sincronizado Pra aquele caminhão É, eles tinham estourado de vender aquele caminhão Igual o Titãzinho Aconteceu com o Titã, né? Titã usou o câmbio ZF sincronizado Antes, quando era o 4030 Era o mesmo câmbio do Cargo No Vox era 40300 E o Cargo 4030, né? Era o mesmo câmbio Era o Fuller De... 10 marches, se não me engano Era de 10 marches E agora E esse aqui é o 815 Então é isso aí Então vamos lá Qual que é a diferença Do 712 Para o... O... O 850 O 850, turma Ele leva 8.250 quilos O... O eletrônico lá, né? O 850S, se eu não me engano Aí tem os primeiros O 850 Se eu não me engano É 8100 quilos É uma diferença É uma coisinha Bem pequena de diferença Um do outro Esse daqui, turma É 7700 quilos de PVT Ele dá... 300, 400... 450 quilos de diferença Com o 850 Esse caminhão aqui É um 2008, 2009, né? Ele... Esse nosso aqui Ele é um tanto quanto pesado Por que que ele é pesado? Ele tem a plataforma hidráulica lá atrás Tem o... O chão do baú dele É de ferro Então esse caminhão aqui vazio, turma Ele tá em... 5.000 quilos, mais ou menos O caminhão aqui Dá pra colocar aqui uns... É 2.500 quilos Que dá pra colocar nele aqui Pra passar na balança do baú Então, por causa da plataforma O chão do baú Ele ficou muito pesado Se não tiver ali essa plataforma Esse chão aí For um chão de madeira Você... Com certeza Vai colocar nesse caminhão aqui uns... Uns 3.500 quilos Vai dar pra chegar ali próximo Ali chega, né? Vai chegar ali bem próximo Se não chegar 3.500 Vai chegar muito próximo Então é um caminhão bacana Não é um caminhão gastão, turma A média dele é mais ou menos 6 6,5, né? Essa média aí A gavida vocês podem ver Que é a mesma A mesma Do cavalinho Do 4532 Qual que é a diferença, turma? Tá aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Aí no vídeo Acho que vocês não conseguem ver, ó Aqui ele tem uma borracha, ó É onde é o maneco da carreta Olha, não... Lembra? Tem um vídeo dele lá Que eu falo Que o maneco dele é o mesmo Dos outros, ó Esse daqui é um 3.500 É a mesma gavinha Então você pega o 3.500 O troco E o cavalinho Mesma gavinha O que que vai mudar? O pneu e o eixo aqui, né? Então ele vai começar a ter paralama Esse daqui ele não tem paralama Ele é uma coisa retinha Assim, ó Ele é... O paralama dele é de 3 dedos 4 dedos, só E isso acontece na Volks também O Titan O Orc lá O Delivery É a mesma gavinha Eles fazem a mesma coisa que a Ford 3 quartos Toco Truque E carreta Mesma gavinha Esse caminhão aqui Ele equivale com quem? Ele briga com quem? Ah, ele é 712 Ele vai brigar com o 710 da Mercedes Não Ele vai brigar com o 820 da Volks O 820 da Volks Não leva 8.000 kg Leva 7.700 igual esse Entendeu? Só que lá ele tem o número de 8 Né? Aí quem olha Ó, 8.000 kg Esse daqui tem o número de 7 O pessoal já fala 7.000 kg Leva menos carga do que o 820 Não, leva a mesma carga Mesma carga Tanto que A cilindrada é a mesma São 120 cavalos Aqui e 120 lá Então turma É Essa que é a única diferença A Mercedes A Mercedes A Mercedes 710 Ela leva 6.800 kg Se eu não estiver enganado Essa média aí Ela não Não passa Não chega no 7.000 A Mercedes 710 Ela compete com aquela Ali vequinho A Que é o nome dela A A A Dai É 70 C16 70 C17 Que é 6.800 6.700 kg É As duas competem ali A F4.000 Compete com a 710 A F4.000 Né? A F4.000 tem esse mesmo motor aqui Então ela compete ali Então Quem vai competir lá? 710 F4.000 E A O Ivequinho Né? A Ivequinho A 7 A 70 C16 A A Volkswagen ali Antes dos anos 2000 Tinha o 7 C16 Né? O 7 C16 Também Não é Aí não é igual esse aqui De 7.000 kg Ele é 6.800 também Então tem essa diferença aí Turmino Esse aqui é um caminhão bom? Caminhão bom Diferencial traseiro Top Não é de incomodar Né? É um caminhãozinho bom Esse daqui ó Já tá com 400 466 km 466 mil Né? Vai virar 467 Então turma Vocês verem É um caminhão Já rodou bastante Já rodou bastante Já rodou bastante O câmbio dele é um caminhão gostoso Pra trocar de marcha Né? O acelerador dele Ele muda pro 850 Por quê? Esse daqui Ele é bomba né? Então ele é Ele tem um parão lá pra bomba Diferente O 850 lá é eletrônico Então muda o pedal Pressão Tudo muda Tudo muda Mas o motor é o mesmo Então é isso aí turma Aqui ó O painel é a mesma coisa né? Tem o que mudar ó Ventilador Ar quente em cima Aqui joga pro pé ali Joga pra... Aqui joga pra frente aqui o vento E aqui pro para frente Só rodinho O painel de instrumentos É o mesmo da carreta Carreta não tem O 45 ou 32 Não tem Mas reloginho aqui não Aqui a mesma coisa ó Combustível Temperatura Pressão do balão Pressão de óleo Tudo igual Não muda nada Você pegar o topo Pegar o truque É igual Não muda nada O que vai mudar Às vezes é aqui uma luzinha ou outra só Na carreta lá Acho que vai ter um pouquinho mais de luz só Mas é bem... As coisas são bem relevantes aí Bem chegadas Turminha Cuidado aqui ó Restrição em barulhos hein Restrição aqui ó Treva do bom sucesso Pra quem entrar aqui ó Atrás do Sakamoto Já tem restrição ó Pode ver não tem placa Tá vendo? Aqui não tem placa não Mas tem restrição aí agora Pra você pegar a ponte ali ó Aqui tem um banner ali ó Vamos ver Acho que só tem um banner ali Quando você puxa na internet Pra ver onde é a restrição Dá várias ruas aqui em torno aqui ó Todas as ruas que dão em torno ao... Ao trevo Tem restrição ó Vamos ver já o horário aqui ó Só o horário aqui pra vocês ó Ó pode ver Ali não tem nada falando da restrição ó Tá aqui ó Então tem que tomar cuidado Ó Segunda a sexta Seis da manhã às nove E... Das... Dezessete às dezenove horas De sábado Das sete da manhã ao meio-dia Então essa aí é a restrição pra caminhões turma Restrição pra caminhão aqui no tremo no bom sucesso Então quer dizer Cinco horas cravado Já começou a restrição Olha o CT lá ó CTzão já tá lá Ó pode ver ó Você não vê já mais um caminhão aí ó Já era ó Pode ver ó Lá não tem placa ó Na alça de acesso não tem placa de restrição Então tomem cuidado turma Toma cuidado porque Essa restrição tá uma pegadinha aqui Vai pegar muita gente Por quê? Só tem um banner ali De quem vem de São Paulo pro Rio E é na passarela Não tem banner lá atrás Não tem Ó Aqui acho que tem outro banner ali que eu tô vendo Quem vem do Rio Não tem banner nenhum aí falando Essa saídinha aqui ó Atrás da polícia aqui Que você sobe pra dar a volta no... O... 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 O retorno Também tem restrição Então vamos lá ó Vamos recapitular aqui ó Restrição Deixa eu até ir devagar Olha lá Segunda a sexta Das seis da manhã às nove da manhã E das dezessete às vinte hein Mudou o horário Dezessete às vinte E... E de sábado das sete da manhã às doze horas Eles já mudaram o horário Esses dias eu passei aqui Era das... Das dezessete às dezenove Eles mudaram o horário já pras vinte Então turma ó Essa rua aqui ó Essa aqui tem restrição Tem que tá esperto Essa aqui lá em cima É... Se eu não me engano ali atrás A Papajou também ali tá com restrição Tem que... Olha no... Quem for vir aqui pra esse lado Olha na... Como se chama? Puxa na internet Restrição do tempo de bom sucesso Pra ver as ruas que tem Porque quem vem de lá pra cá Vai ter que ir lá no... No Cumbica lá Lá no Santos Cumbão Fazer o retorno Pra poder voltar embora né E agora quem estiver pra esse lado Aí tem que pagar o pedágio Fazer o retorno em Arujá E paga o pedágio de volta pra voltar Então ficou bem... Bem ruim aqui ó Essa... Essa restrição desse retorno Então é isso aí... Turma aí ó... Carlinho 712... Caminhãozinho andador... Bom pra caramba... Vamos lá... Conta giro dele... Faixa verde dele... Esse motor dele aqui ó... No bomba... Ele tá jogando até 4 mil giros... Aqui né... O contagio dele aqui... No 850... Vai até 3 e meio só... Aqui turma... Faixa verde dele... Tá de 1500... A 2 e... A 2 e 400... Então de 1500 a 2 e 400... É a faixa econômica... No 850... Se eu não me engano... É de 1500 a 2 mil... 2 e 200... É... É... Bem menor a faixa econômica... Do... 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 Então é isso aí... Aí muita gente vai falar assim... Ah... Mas esse caminhão pula bem menos do que o... 4532... Pula... Pula menos... Ele tem muito menos mola também né... O... 4532 tem muita mola na... Na tração né... Então... O bicho... Arremessa mesmo... Porque ele tem muita pressão pra peso né... Esse daqui não... Esse daqui... É bem... Bem maciozinho ó... Tá bem gostoso pra dar... Vamos aqui ó... Vamos passar... A pedragem aqui do rodanel... Pro lado esquerdo ali turma... É a parte norte lá que estão construindo né... Não sei se voltaram a... A obra... Que tava meio que embargado aí... Pelas das bombaleiras aí do governo né... Tava meio embargado ali... É... Lá... Lá no rodanel ali no trevo ali de... De... Da Raposo até... Castelo... Ali em Carapicuiba ali que eles estavam mexendo... Quando começaram essas investigações... E agora voltaram a trabalhar... Aqui eu não sei se voltaram turma... Não... Não tô vendo movimento aqui... Então eu não sei se voltaram né... Às vezes voltaram... Mas estão lá pro outro lado... E aqui eu não tô vendo ninguém... Ninguém... Ninguém passando aqui não... Então vamos supor... Se aqui tivesse liberado... Nesse lado norte... Eu não precisaria vir até aqui... Eu pegaria lá pela Fernão Dias né... Eu pegaria o rodanel lá pela Fernão Dias... Voltar lá pra Coutinho... Então aqui ó... Você vê uma bomba... Aí esse caminhão aqui turma... Ele fumaceia um pouquinho mais do que o 850... O 850 por Prey ele é bomba... Tá... O 850 faz muito pouca fumaça... Faz menos fumaça que esse... Esse daqui às vezes você... Às vezes ele dá uma fumaceadinha... Aí por causa da bomba... Às vezes você erra a aceleração dele né... Aí ele dá um pouquinho de excesso... Aí ele faz uma fumacinha... O... O 850 ele já não faz... Né... Porque é eletrônico... Mesmo que você... Puxa o pé nele lá... O... O módulo corrige né... E aqui não... Não corrige não... Então... Às vezes você vai dar uma volta... Com o caminhão desse daqui... Que é bomba... Você... Tá acostumado com o eletrônico... E aí você pode estranhar... Aí... Tá zoado e tal... Mas é... É aquele mesmo sistema... Como se fosse um carburador de carro né... Que é... Que é... Que dá mais excesso né... É isso aí... Então aqui já estamos no Rodarel... No sentido... Que já é sentido a bandeirantes lá né... Maianguera... Castelo... Raposo... E... E... Regis... Aí tem... Deixinha de imigrantes também né... E a saída lá pra Mauá... Então turma... É o seguinte ó... Por exemplo... Eu tava ali na Marginal né... Dali pra firma... Era 40km... Eu tô dando uma volta agora... Pra mim chegar aqui no pedágio aqui... Deve me dar um... Uns... Uns 20km... E agora eu tenho mais 100... Mais... 110km... Até a firma... Então quer dizer... Eu ia dar uma volta... Eu ia gastar 40km... Vou ter que dar uma volta... Uma volta de 130km... 130km... Olha... Vou aumentar 90km a volta... Por causa... Da restrição da Marginal... É isso aí... Então aqui embaixo... Já tem a saída partão C... Essa aí tem a partão C... O pauzinho desse caminhão aqui... Turma... Se não me engano... É de 5 a 5,5... Acho que é 5 a 5,5... Acho que é esse pau aqui... O pauzinho aí que dá pra... Dá pra brincar aí... Que dá pra... Botar uma carguinha nele aí... Esse aqui é um caminhãozinho que... Pra você fazer umas entregas no interior... E tal... Pega uns tirinhos aí... De 400km... 500km... Você vai de pouco... Vai que vai tranquilo... Aqui... O tanquinho dele é de 150 litros... O mesmo tanque do... 850... Isso aí... Aqui a saída já... Pra... Ayrton Senna, né... Ayrton Senna... É aqui ó... O que vocês estão vendo aqui ó... O nosso lado direito aqui ó... É... Itacoa... São Miguel... Itaí Paulista, né... Do lado direito... Lá pra baixo... Lá pra esquerda... É Suzano... Ongi... Algo... Ongi... Aqui ó turma, vocês vão olhar aqui do lado direito Aqui era Parece a Serra Pelada aqui Serra Pelada de Itaquá Aqui Tiraram areia aqui por muitos anos Então você olhava aqui ó, era aquele buracão Aí você olhava lá embaixo Você só via aquelas lagoas grandonas Agora estão aterrando tudo Agora está aterrando Quase você não via, aqui só tem um trechinho de lagoa Tem duas, três ali E mais lá atrás lá quatro Lá atrás lá já aterrou pra caramba Estão aterrando aí Vagadinho vão aterrando Aí o dono ganhou dinheiro Extraindo areia E agora ele vai ganhando Pra aterrar né, porque ele cobra Não sei quanto que ele está cobrando É por caminhão, pra entrar aí pro dovento Passeio aqui no banheiro Aqui é uma base de apoio É meio cansado Preparado tomar café No banheiro Tem umas vagas ali Pra parar Ali pode parar Isso aqui ó, o rodoanel Esse pula-pula aqui ó O asfalto do rodoanel Tá feio Muito feio E isso que tem pedágio Todas as saídas pra rodovia Tem pedágio É De meio dele assim Sentido de Que nós estamos indo Tem um em Mauá Depois vai ter outro Acho que é lá em Tapicirica Que vai ter o São Bernardo ali Tem outro ali Vai ter esses dois Pra lá De lá pra cá vai ter o Putinha E o de Mauá Vai ter o de Mauá né E pra sair nas Nas rodovias Sempre tem um Então quer dizer Ele é bem pedagiado Mas o asfalto tá Péssimo Muito feio Esse morro aqui é Itacoa É Itacoa Não sei se já é Divisa com Poá Mas é toda essa região Itacoa, Poá Agora certinho Aqui onde queira Cada município aí Eu não sei direitinho não Lá na esquerda Lá os prédios Que você vê lá Lá na esquerda É Suzano Aí essa linha aí De trem Que vocês estão vendo É a Calvão Viana Que vai lá Pra A estação do Brás Fiquem espertos aqui Com essas Bailhas Aqui Tá vendo Tipo aqui É carga especial Carga especial É aquelas lá Ultradimensionada Lá né Se você parar aqui Se não tiver com aquelas cargas O rodoviário Ele vai te mudar E nas outras baías A mesma coisa Tem baia de químico Baia de não sei o que Só que por exemplo Na baia de químico Você pode parar ali Se você tá com vazamento Se você Só Ai eu tô com químico Eu vou dar uma paradinha aqui Pra tomar um café E pode esquecer Se o bar da passagem Vai te mudar Tá vendo Turmão Esse trecho aqui Eu não sei se vocês conseguem ver ali Nós estamos em viaduto Desde lá de baixo Né Esse trecho aqui É só viaduto Vamos ver Que aqui é um Mangue aqui Que é um lascado Só viaduto Tá vendo Vai embora aqui Sobe de vista Aqui Estamos viaduto Isso aí Olha Não acabou Os viadutos Não Tá indo Os viadutos Olha A menina aqui embaixo É a que liga Suzano A Itacoa Né O ar tá ali Vou ler Boa já O centro Boa tá ali Aí daqui Pra lá É Itacoa O centro de Boa tá aqui O centro de Boa E vamos Curtir o passeio aqui Com o 712 Arme 712 Essa linha de trem Que nós estamos passando Aqui em cima É a Que vai pra Mogi das Cruzes Lá na faculdade No Estudantes Vem lá no prazo Também E ó Turma Ainda continua Viaduto Hein Calou não Continua viaduto Aqui Mas ali na frente Mas ali na frente Tem uma roça Ali de De alface E legumes Né Verduras e legumes Ali Vai ter uma roça Ali bem bonita A turma do porto Aí Tem uma roça A CIDADE NO BRASIL 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 Ali do outro lado tem uma base de apoio Igual aquela lá que nós passamos, sabe? Vamos ver daqui a pouquinho ali Vai estar ali na frente Do lado esquerdo ali Vamos ver daqui Vamos ver Vamos ver Aqui na Se passarem por aqui, tomem cuidado Porque tá muita neblina Tomem cuidado, tá vendo aquele trecho de tapecirica ali O pessoal taca pedra, taca madeira com prego O pessoal faz um salseiro ali pra fazer que o caminhão encoste Essas coisas, então tomem cuidado Fiquem espertos pra não trafegar, evita Trafegar sozinho, tem hora que não dá Mas se dá pra evitar, evita E aí, será que ele vai deixar um pra passar? Eu não sei quando eu ver que a Ford encarga, acelera Não posso falar não Eita, agendiação, olha só Meu Deus do céu O fergazão já era Olha o tentão dele, foi com pau, deve ter topado ali Olha aqui, deixa eu tirar a carga dele aqui Que eu tomou 3, 2, 3, 3 negócio É bom ógo Para que não tenha feito nada contra o caro Mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E valeu aí pela companhia